Senhora Presidente, Senador Ângela Portela, Senhoras e Senhores Senadores, Senhoras e Senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu não poderia subir à tribuna no dia de hoje, 8 de março, se não para homenagear as mulheres do nosso país, em especial as mulheres do meu Estado, do Estado de Rondônia. Vejo com entusiasmo as celebrações em homenagem às mulheres, desde o dia de ontem, aqui no Senado Federal, numa sessão especial de homenagem e também na Câmara dos Deputados. O debate amplo dos direitos de igualdade é uma conquista para todos nós. Não se pode negar que está em curso uma transformação nas instituições e na estrutura familiar, já que as mulheres têm assumido cada vez mais um papel de protagonismo. A pesquisa do IPEA, Retrato das Desigualdades, verificou que o número de lares chefiados por mulheres, subiu de 23% para 40% entre 1995 e 2015. A maior participação feminina nas decisões familiares indica uma mudança do padrão social. O modelo patriarcal tem cedido espaço a um ambiente doméstico mais democrático. entendemos que é importante a liderança compartilhada dentro de casa, superando uma longa história de opressão. Mas esperamos que esse equilíbrio alcance também os espaços da vida pública. As mulheres merecem ampliar sua participação nos ambientes do trabalho e da política. Há dois anos atrás, eu presidia uma sessão numa comissão do Senado Federal e nós recepcionamos uma delegação de parlamentares da Suécia, do Parlamento sueco. E eu vi que a maior parte daquela delegação eram mulheres. Aí eu perguntei qual que era o percentual de parlamentares, de mulheres no Parlamento da Suécia. E aí me responderam que era simplesmente 48%. 48% do Parlamento sueco, naquele momento, era representado pelas mulheres. E aí depois eu tive a curiosidade de entrar na internet para pesquisar alguns parlamentos mundo afora. E aí encontrei um que tem mais de 60%, se não me falem a memória, 65% dos parlamentares são mulheres. Então muitos países avançaram muito nesse debate e nessa conquista feminina na política. E o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, avançar mais. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de relatar projetos aqui no Senado Federal que beneficiasse ou que pudesse abrir um espaço maior para as mulheres, isso eu fiz. A mesma pesquisa do IPEA, voltando aqui do parênteses, senhora Presidente, a mesma pesquisa do IPEA que citei, Retrato das Desigualdades, mostrou também que a participação das mulheres no mercado de trabalho, em termos quantitativos, se manteve constante nos últimos 20 anos. Portanto, o campo profissional não acompanhou a projeção alcançada na esfera domiciliar. As mulheres ocupam cada vez mais espaço no lar, como chefe de família, mas não estão ocupando esse mesmo espaço na esfera pública ou no campo de trabalho. Na política, igualmente, a participação feminina é bastante significativa. Porém, isso se deve mais à qualidade de representação do que ao número de cadeiras. Cerca de 15% dos assentos do Senado e apenas 10% da Câmara são ocupados por mulheres. Mas eu parabenizo as mulheres do Parlamento aqui do Senado Federal, as senadoras, parabenizo as deputadas federais, e lá está a minha esposa, a deputada Marinha Raup, já há seis mandatos consecutivos, defendendo as mulheres de Rondônia, defendendo as mulheres do Brasil. Ela, como professora, como psicóloga, como mãe de família, tem também se dedicado. Então, esse pouco percentual de mulheres no Senado e na Câmara acaba tendo uma representatividade maior pela garra, pela determinação das mulheres no Parlamento brasileiro. Não é uma representação ideal, uma vez que a população feminina é a maioria no país. Não há uma clara evolução quando comparamos com legislaturas de décadas anteriores, mas é preciso avançar mais rapidamente. Em todos esses anos, temos visto que o apoio a ações inovadoras conduzem à construção de novos espaços e ao fortalecimento da igualdade. Nesse contexto, ressalto a pertinência do diploma Berta Lutz, que premia as mulheres de destaque no desempenho de suas atribuições. Esse é o propósito do prêmio, que está na 17ª edição. E, neste ano, tivemos a oportunidade de fazer justiça a 26 deputadas constituintes que ajudaram a escrever a Constituição cidadã de 1988. Não poderia haver melhor escolha para o momento, uma vez que, em 2018, celebramos 30 anos da entrada em vigor da Constituição cidadã da Constituição de 1988. Por isso, parabenizo as 26 deputadas constituintes que receberam ontem esse prêmio. Algumas delas ocupam atualmente cargos de senadoras, deputadas e continuam prestando um forte apoio à política do País. É claro que temos vereadoras, temos prefeitas, temos governadoras espalhadas por todo o Brasil, também representando as mulheres. Considero oportuno estender as homenagens a todas as nobres colegas parlamentares pelo desempenho de suas funções no Congresso Nacional, com inegável competência. Vossas Excelências são também autoras da atual Constituição, em razão das inúmeras emendas que são aprovadas aqui todos os anos, emendando essa mesma Constituição. Por fim, devo dizer que considero que a luta pelos direitos de igualdade segue em direção a uma representação justa nos poderes da República. Parabenizo na pessoa da deputada Marinha Raup, aqui da presidente deste momento, Ângela Portela, todas as mulheres dos nossos Estados, em especial as mulheres de Rondônia e do Brasil, pelos avanços alcançados e espero que os próximos anos sejam ainda mais prósperos em conquistas. E ainda, para encerrar, senhora presidente, dizer que eu e a deputada Marinha Raup temos trabalhado pela melhoria da saúde da mulher no Estado de Rondônia. Como exemplo, a inauguração e o credenciamento do Hospital do Câncer, com o empenho da deputada Marinha e nosso, o credenciamento, a busca de recursos para esse hospital, tem contado também com a nossa participação. Recentemente, liberei R$ 2 milhões para comprar tomógrafos e equipamentos sofisticados para a prevenção e o tratamento de câncer das mulheres. Como as clínicas de mulher, também que tem algumas no Estado, trabalho da deputada Marinha. Como a Casa da Mulher Brasileira, que nós haveremos de construir em Porto Velho. Já temos o terreno, já temos um convênio e vamos acelerar esse projeto tão importante para combater a violência contra a mulher em Porto Velho e em todo o Estado de Rondônia. Essas eram as minhas palavras, senhora presidente, desejando sempre sucesso cada vez mais e que Deus possa iluminar as mulheres, que possa dar sabedoria, que possa dar força, coragem, que elas têm muito, garra e determinação, para que elas possam continuar nessa luta pela igualdade em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Waldir Raul. Que bom que V. Exª e a deputada Marinha Raul estão empenhados também na construção da Casa da Mulher Brasileira na capital do seu Estado. A nossa está pronta, só falta o mobiliário. Por isso que nós estamos cobrando do governo federal para que logo esteja à disposição nas mulheres de Roraima, a Casa da Mulher Brasileira.